aí galera provavelmente vocês não sabem disso mas aqui mesmo no youtube tem um portfólio uma lista de portfólio a feeds foi gravado analógico aí o que é mixado é mixado tá escrito aqui ó gravado e mixado analógico gravado e mixado analógico a gente as uma coisa a gente pegou de outras bandas guttroll a gente gravou aqui analógico metal aí tem porra tem muita coisa maluca tem umas convidados que eu que eu chamo para para fazer um som doidão aqui nada a ver é enfim rezigo ouvindo que bacana fodaça isso aqui escutem depois aí a galera pergunta aqui que gravou aí não sei o que tá tudo aqui explicadinho vocês entenderem que gravação na fita analógico caralho isso é uma questão de de facilidade tirar o som é do caralho ouvir um som desse aqui por exemplo do do né dos meninos da feeds aqui os meus grandes amigos a ninguém a ninguém sei o que quem tá acostumado com metalzinho de plástico não vai gostar disso aqui não é isso aqui é som para criancinha não cara isso aqui não tem glacêzinho de bolo não tem intriguezinho montadinho não sei o que não isso aqui é os caras tocando de verdade gravado analógico não passou por nada nada de tal cara só só entrou só o lr no protus então isso aqui é os caras tocando velho a diferença entre um negócio desse aqui uma banda gringa são realmente é a execução da banda né e mais processo que a gente pode ter durante a mixagem mais equipamentos e tal né essa é a diferença porque o resto tá aí enfim tem muita coisa doida aqui vocês vão ver que cada banda tem um som diferente tudo gravado aqui então é principalmente essas partes aqui ó foi gravado aqui o gutrol e tal mountain season tem um som todo nada a ver velho com isso cara é um rock'n'roll pé de couve ali bateria a bateria toda estourada o caralho nada a ver que é massa do caralho se real garden também um panterão desgraçado todo analógico não só não foi mixado mas foi tudo gravado analógico enfim dá uma olhada aí dá uma olhada uma sacada como é que fica como é que funciona o som aqui do estúdio o mais legal disso tudo é que você vai perceber que tem a impressão do meu trabalho no som dos caras sacou isso é que lindo cara você tem uma identidade sua impressa em todo mundo ali que eles são mais forte assim às vezes tem uma banda se vão ver que tem banda não é só rock'n'roll ou metal tem bandas é que tem violãozinho de nada não tem uma bateria zinha mais diazinho então não sei o que mas eu acho né eu tento colocar a minha minha característica ali que é um som forte o som se ouve se fala caralho que timbreira são bandas que eu curto que tem um som forte desse jeito não precisam ser metal por exemplo nova de ônibus de uma eu acho que de uma área nos discos iniciais né é marro five os primeiros disso também eu gosto daquela pegada íncubus é enfim umas bandas que eu vou que o que o que eu por aquela aquela mulher maluca lá do rick rubin produziu também porra que ele é muito porrada e então me interessa o seu não mais ou menos né a gente tava falando uma vez disso que o estilo da banda pode ser um metalzão e tal pode ser rock'n'roll pode ser um som de mais raiz assim igual aquela galera ali do barul ali o barul é um som totalmente barul a gente gravou recentemente então são tudo levinho e tal voz da mulher forte para caralho você vai ver tem muito compressor muita válvula dando uma boa arranhada ali enfim e é isso aqui é bonito no nosso trampo é você expressar colocar sua identidade nele sacou e a galera vem vem para o estúdio buscar isso então acessa lá para você dar uma escutadinha escutou musiquinha bacana